Fim de ano é litoral, mas natal é capital Não quero saber de nada, sei que eu vou embrasar Com a fiel do meu lado, tô tranquilo, meu grau Depois da CAK, família, o destino é Mandelão Eu vou partir pro pé do morro, onde o chicote estrala Já faz algum tempo que eu passo por lá Cidade tiradentes, minha essência quebrada Um forte abraço pra triunfo, minha mãe reside lá Só tem mandrake cabuloso e é poucas ideia Se tu mosca no deixo, os menor vai te trechar E as mercenária fica louca quando vê o pai no jet Tem F8000 e Duke evoke pra acelerar Hoje eu não tô mais na quebrada Vim morar pra São José, onde tive a oportunidade Pra eu poder prosperar Graças a Deus tá dando certo e ninguém vai me parar Pois quem me guia nunca dorme, tu pode acreditar Indiana é litoral, mas Natal é capital Não quero saber de nada, sei que eu vou embrasar Com a fiel do meu lado, tô tranquilo, meu grau Depois da C.A.K. família, o destino é Mandelão Eu vou partir pro pé do morro onde o chicote estrala Já faz algum tempo que eu passo por lá Cidade tira dentes, minha essência quebrada Do forte abraço pra triunfo, minha mãe reside lá Só tem madraque cabuloso e é poucas ideia Se tu mosca no deixo, os menor vai te trechar E as mercenária fica louca quando vê o pai no jet Tem F8000 e do que evoco pra acelerar Hoje eu não tô mais na quebrada Vim morar pra São José onde tive a oportunidade Pra eu poder prosperar Graças a Deus tá dando certo e ninguém vai me parar Pois quem me guia nunca dorme Tu pode acreditar Pois quem me guia nunca dorme Tu pode acreditar Pois quem me guia nunca dorme Tu pode acreditar E a DJ Chaves Explode no mundão, cachorro Tchau, tchau.